Deixa eu dar aqui um aviso aqui muito bacana, é a sétima semana de ciências sociais realizada ali na UFAC. O convite é feito pelo professor doutor Nilson Euclides, o evento é realizado do dia 5 ao dia 9 de dezembro, ou seja, já a partir da semana que vem, ali no auditório da UFAC, a partir das 18 horas. Tem uma programação aqui com vários temas, religião, cultura e sociedade, índios, brancos e quilombolas, movimentos indígenas e integração social e territorial transfronteiriça, dinâmicas de fronteira, democracia e participação. São vários temas com grandes debatedores. Você está convidado a participar da semana de ciências sociais da UFAC, aqui o convite feito pelo professor doutor Nilson Euclides, também nosso analista político, sempre que nós precisamos aqui no Gazeta Entrevista. Vou bater um papo neste primeiro bloco do programa com o doutor Oswaldo Leal, secretário municipal de saúde, porque a dengue é uma das pautas mais importantes para a saúde municipal e estadual neste final de ano. Talvez seja o principal tema de preocupação, de trabalho das equipes da saúde estadual e municipal. Doutor Oswaldo Leal nos fala desta campanha, Dengue à Guerra Não Pode Parar, está já na sua terceira etapa. Ele nos fala, inclusive, dos casos de dengue já, além de notificados, já confirmados até este momento. Doutor Oswaldo, muito boa noite. Boa noite, Elan. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Doutor Oswaldo, eu sei que lutar contra a dengue na Amazônia não é fácil, no Acre principalmente. Tivemos surtos terríveis de dengue. Hoje existe uma preocupação com a dengue tipo 4, que é um vírus que já circula em 17 estados brasileiros. Eu gostaria que o senhor me respondesse, preocupa com 39 notificações nesta última semana de novembro? Preocupa realmente o número de casos de dengue hoje na capital? Olha, Lampa, preocupa não pelas notificações, né? Essas 39, na verdade, se confirmaram apenas 10 casos e por esse motivo não nos preocupa. Nos preocupa por outro motivo, que é a presença do inseto dentro da casa das pessoas. As casas continuam sendo o maior local de criação e proliferação do mosquito? Hoje, uma em cada 10 casas no município de Rio Branco estão enfechadas, ou com a presença da larva, ou com a presença do inseto adulto. Isso significa um potencial de transmissão do vírus muito grande. E 80% desses focos estão dentro da casa das pessoas. É por isso que o poder público tem sempre clamado à população que o maior combate é realmente dentro das casas, e não as ações realizadas pelo poder público, com retirada de entulhos, fumaceio, etc. A maior ação, a maior eficácia é o trabalho dentro de casa? Sem dúvida, porque ele elimina a presença do inseto nas residências. O trabalho do poder público nessas ações de recolhimento de entulhos que podem ser depositários da larva e da proliferação do inseto é uma ação importante. A ação da aplicação do inseticida, do arvicida, a visita do agente de endemias é muito importante para a orientação das famílias, para o tratamento dos reservatórios. Mas a atividade e a ação do dia a dia, da família, do cidadão, de observar o seu espaço de domínio, o seu espaço privado, particular, dentro da sua casa, no quintal, na área, no jardim, e recolher pequenos depósitos de água, copos descartáveis, vasilhas, enfim, até às vezes lugares em que as pessoas acomodam quantidades maiores de água, é uma ação muito importante para que a gente tenha uma diminuição da presença do inseto. Essa terceira etapa chama a atenção exatamente para esse fato. Temos tranquilidade com relação à transmissão do vírus. Temos poucos casos, o vírus não está circulando com força no estado do Acre, em Lúcio e Rio Branco, mas... Mas quando o senhor fala poucos casos, o senhor está se referindo ao município, são 17.520 casos no ano. Na verdade, eu me refiro a esse período final, né? Ah, sim. Esses 39... Eu disse assim, pouco como cara pálida. É que, na verdade, nós tivemos uma epidemia no início do ano, né? Então, tivemos uma semana, a primeira semana foram 2.400 notificações. Esse movimento da primeira etapa da campanha teve o objetivo exatamente de, por fim, a epidemia. Conseguimos rapidamente uma ação integrada do governo do estado com a prefeitura. E a segunda fase foi no mês de agosto, a partir do mês de agosto, com o movimento mais de educação e saúde. Escolas públicas, estaduais, municipais, orientando crianças e adolescentes com relação já ao combate desses focos dentro da casa das pessoas. E agora, no mês de novembro, essa terceira etapa, que chama a atenção da população, diz que o problema não está resolvido, como de fato não é um problema que se resolve e vai se resolver no curto prazo, no médio prazo, mas que esse alerta é importante com relação à presença e ao combate do inseto transmissor da doença dentro da casa das pessoas. Se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, de 2009, podemos dizer que agora, em novembro, começando dezembro de 2011, nós temos o número reduzido de casos de dengue? Sim, sim, podemos dizer isso comparando com esses números nos anos anteriores. É claro que houveram outros fatores que colaboraram, enfim, para que a gente vivesse essas situações anteriores. E também aprendemos muito com doença. O poder público aprendeu, a imprensa aprendeu a lidar cada vez melhor com a informação segura e objetiva com relação à dengue. Eu acho que todos aprendemos muito. A população tem, Alain, assim, eu acho que é importante também que se diga que a população tem contribuído, né? Mas essa não é a luta da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, o cidadãozinho branco, tem colaborado, tem feito a sua parte. Só que quando um não deixa de fazer, ou uma quantidade não deixa de fazer, afeta a maioria. Aí entra uma questão polêmica. A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o Ministério Público Estadual, e aqui, inclusive, entrevistei a promotora Mery Cristina a respeito desse tema, está propondo, inclusive, medidas em que o Ministério Público pode, enfim, auxiliar os agentes de endemias nesse aspecto de entrar na casa das pessoas que se negam a permitir a entrada do agente. Até porque houve situações em que assaltantes utilizaram o colete, entraram na casa das pessoas, isso gerou uma certa preocupação em algumas comunidades, em algumas pessoas, enfim. Você acha que é uma medida correta agir, digamos, com a força policial para entrar na casa das pessoas, doutor Osvaldo? Olha, eu acho que o Ministério Público cumpre o seu papel com relação à defesa da coletividade. Mas tem gente que não gosta de entrar na casa, tem gente que é meio, assim, arredia. Um aspecto importante é que, nas visitas que os agentes têm feito, eles têm percebido cada vez menos resistência das pessoas, a recusa, que a gente chama. As pessoas têm, enfim, entendido o trabalho. É claro que aqui, acolá, há a necessidade de uma ação um pouco mais, eu diria, incisiva. Não sei se é enérgica, mas incisiva no sentido... No caso, se for preciso, será até enérgica. Porque, na verdade, trata-se de um problema de saúde pública, né? Então é importante que a gente pese as duas coisas. Imagine alguém que tem uma, sei lá, um espaço, como uma piscina, por exemplo. Vamos pensar assim. Sem coro. Cheia de água, sem tratar, e ali é importante que as pessoas acessem esse local, né? Doutor Osvaldo, eu vi um negócio interessante. Há algumas semanas, a revista Veja publicou uma reportagem muito interessante sobre pesquisas que estão sendo realizadas, se eu me engano, na USP ou na Unicamp, para a produção de um mosquito que seja livre do vírus da dengue. Ele produz o enzima através de uma modificação genética e que ele não mais se torna o transmissor do vírus da dengue. O senhor acha que essa é uma medida que realmente pode ser a pedra final no combate à dengue no Brasil, se realmente esse mosquito foi implantado na natureza? Então, eu acho que tem essa ação, quer dizer, de você ter a possibilidade do inseto não mais hospedar. Inclusive, está a par disso, né? Sim, sim. Não mais hospedar o vírus. Então, isso é importante, é uma ação muito importante. E a outra é da imunização, né? Então, tem essa possibilidade de neutralizar o transmissor da doença, mas de, através de uma vacina, proteger essas populações. A Fiocruz desenvolveu já uma vacina polivalente, inclusive, para os quatro tipos de vírus. E ela já está sendo testada no Brasil. A produção nacional está sendo testada em uma cidade de cada região do país. A cidade é aqui na região norte, se eu não me engano, é no estado do Pará. E a partir dos resultados, nesse período agora, do verão e do inverno desse ano e do ano que vem, nós vamos ter a tranquilidade ou a segurança necessária para que aí sim seja produzido em larga escala e a gente comece a proteger um quantitativo maior da população. Então, essas duas ações, a modificação do mosquito transmissor do vírus e uma vacina que protege o cidadão, é uma proteção individual, elas são dois grandes caminhos para que a gente possa vencer, é sem dúvida, adendo. E o senhor falou anteriormente da educação, das campanhas educativas. Está aqui essa cartilha, é um livreto bem interessante, feito no formato gibi, que as pessoas podem entender, a criançada principalmente. Eu estou só, vou lhe confessar, quando eu era menino buchudo, comedor de bribote, eu gostava quando eu ganhava esses gibizinhos, e eu aprendi a ensinar lá em casa para minha mãe, dona Goretti. Bonito o gibizinho. Mostra aqui, produção. Essa é uma produção, inclusive, do Drauzio Varela, o texto. Mostra aqui, seu menino. Nós estamos reproduzindo. Essa cartilha tem o objetivo de entrar nas escolas e oferecer essa orientação básica às famílias, aos trabalhadores, enfim. Que mosquitão, hein? Ele não é desse tamanho, não. Ele é menorzinho, né? Parece até ao menino doente, né? Depois de ter pego dengue. Dengoso na cama, o bichinho. Esse é um dos materiais da campanha. Tem, enfim, cartazes, folders e adesivos. Um adesivo também muito bem produzido para a gente estimular as pessoas a usarem nos seus carros também. Acaba sendo uma propaganda. Aquele adesivozinho bem pequenininho. É aquele adesivo meio outdoor, né? Ah, ele é bem pequenininho. Gostei, que eu botar no vidro, se eu botar na frente, não vê mais nada. Tem que deixar um buraquinho. Ele não é tão grande assim, não. Doutor Joaldo, e o Plano Vida, hein? Essa parceria com o Banco Mundial, que prevê aí um pagamento ao Estado, ao município, justamente nesse trabalho aí com as gestantes. Me fale um pouco a respeito disso. Isso começou há dois anos, o Plano Vida? O Plano Vida tem mais ou menos dois anos, então é uma parceria do governo do Estado com todos os municípios do Acre e financiado pelo Banco Mundial, que tem um objetivo muito interessante, é melhorar e qualificar o pré-natal e assistência à criança e à mulher até o ano de vida da criança. Então, fechando todo esse ciclo de pré-natal com qualidade, um parto seguro e o acompanhamento da criança até o primeiro ano, isso tem demonstrado não só uma eficácia na diminuição dos problemas no parto e depois do parto, mas também na diminuição da mortalidade infantil. Até o final do ano, as informações que a gente tem do nosso sistema de nascidos vivos dão conta de uma redução já da mortalidade infantil. Guardar essa grande notícia para o final do ano, a gente deve fechar essa informação aí em meados de janeiro e já indica que há uma redução da mortalidade infantil, de que o pré-natal está sendo feito com mais qualidade. E aí nós recebemos um incentivo para cada atendimento feito, cada procedimento realizado. E existe uma meta de quantas gestantes devem ser atendidas? Existem metas anuais e uma meta ao final do programa, que ele tem a duração de mais quatro anos. E são metas que são progressivas, de cobertura do pré-natal com mais de sete consultas, de diminuição de crianças com baixo peso quando nascem, de diminuição da mortalidade ali naquele período que a gente chama de pré-natal, que é quando a mãe dá entrada na maternidade, enfim, tem seu filho. E a continuação disso, que é quando você melhora o quadro vacinal, diminui a possibilidade da diarreia, da pneumonia, que é o que mais tem levado crianças ao óbito no primeiro ano de vida. Doutor Joaldo, nós estamos no período das chuvas e é importante que se fale, porque no fim de semana passado várias pessoas ficaram alagadas, suas casas foram atingidas pela água e tem muita gente perguntando, se eu tiver cortado e arrumando minhas coisas, tirando, cortei o dedo, cortei a mão e estou tirando as minhas coisas de dentro de casa para salvar da alagação. Isso aconteceu no Bounião, na Baixada Abitaza, no São Francisco e vários bairros aqui da capital, onde notadamente são fundos de vale, onde acontecem as inundações. Se as pessoas devem tomar a vacina antitetânica, o senhor, que dica o senhor daria às pessoas que moram nessas localidades para evitar doenças, as leptospiroses, inclusive, porque a chuva começou forte? É isso, então são essas duas coisas principais, é atualizar a vacinação antitetânica, é a vacina quando a gente toma, o adulto toma, em geral, ela tem a validade de 10 anos, então é uma vacina que protege bem, então vê se está atualizado, se não tiver, porque se tiver atualizado o calendário, não há o risco do tétano. E se toma vacina em qualquer unidade de saúde? Qualquer unidade, a vacina é disponível, não tem nenhuma dificuldade. Aproveita, já coloca em dias o cartão. Já coloca tudo, febre amarela, tétano, enfim. O Célio aqui, o nosso cinegrafista, ele não chama tétano, ele chama teto, é teto. Aliás, ele tem uma moto que eu não entro no sobro da bichinha, porque... Por conta do risco, né? Do tétano, porque a bichinha tem mais ferrugem do que banco. Então, ele deve tomar a vacina mais vezes, inclusive, né? Ele é um, digamos que ele é um cidadão numa situação de risco. É, de risco constante, né? De risco constante. E a leptospirose, né? Lógico, que tem a ver com águas contaminadas, e aí também tem que tomar o cuidado com relação a esse contato direto. Tá aí uma dica especial, uma dica importante pra você de casa, principalmente as pessoas que moram em locais que historicamente são vítimas de alagação. Atualize seu cartão de vacina, tome a antitetânica, tome todos os cuidados, coloque em dia seu cartão de vacina e cuidado também com a leptospirose, né, doutor Oswaldo? Tô Oswaldo, o nosso tempo já tá esgotando, mas me diga, neste momento, segundo a sua assessoria de comunicação, o Acre participa com 35 propostas na Conferência Nacional de Saúde. Os grupos de todo o Brasil estão reunidos pra votação. A saúde do país tá sendo construída também com a ajuda do cidadão. É isso mesmo, doutor Oswaldo? É isso mesmo. A 14ª Conferência Nacional de Saúde tá acontecendo nesse momento em Brasília, começou na quinta-feira, vai até o domingo. Não, então, minha equipe foi, eu fiquei, a gente se devido, um grupo vai pra um canto, outro fica em outro, mas o fato é que estamos defendendo propostas que tem a ver com as necessidades da região amazônica, são propostas que dizem respeito não só ao Acre, mas a maioria dos nossos municípios amazônicos e espero que a gente tenha êxito e, logicamente, quando essas propostas são aprovadas, elas vão pro Plano Nacional de Saúde e aí isso, logicamente, ajuda a implementar essas ações que a gente tanto busca. Doutor Oswaldo, pra encerrar, dicas especiais, importantes pro cidadão que está em casa se precaver contra a dengue e ajudar o município a combater o mosquito. Contigo. Importância em relação à eliminação desses criadores, né? Então, a eliminação é principalmente em baldes, latas, eliminação... Às vezes a criança, pela janela, joga aquele copinho de iogurte, né? Com aquela tampinha do refrigerante, aquilo ali é suficiente pra... Pro mosquito iniciar um criador, enfim, proliferar rapidamente. Então, é um pedido, é um apelo que o poder público faz pra que a gente consiga, dentro das nossas casas, eliminar esses focos de multiplicação do inseto e aí ter tranquilidade nesse verão que se aproxima. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela sua vinda, parabéns pelo seu Santa Cruz... Oh, muito obrigado. Que subiu da série D pra série C, já é um grande avanço. É um grande conquista. É um grande avanço. Foi o título mais importante do Santa Cruz. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Daqui a pouco nós voltamos pra sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado. 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 Eu vou bater um papo com um cantor espetacular que está aqui no Acre pela segunda vez. É Patrick Dimon, o cantor preferido do milionário grego Aristóteles Onassis, marido de Jacqueline Kennedy, claro, já falecido, mas que cada canção valia 500 dólares, que era a menor nota que Onassis tinha no seu paletó. Patrick Dimon, autor de grandes sucessos, cantor internacional, está no Acre pela segunda vez, realizou um belo show durante a noite de Starks 2011, na última quarta-feira, e está aqui no Gazeta Entrevista pra bater um papo conosco. Muito boa noite, Patrick Dimon. Alain, que prazer, boa noite por essa oportunidade. Que prazer, revela que você está cada vez mais bonitão. O que você faz? Eu acho que é o tratamento de Dona Michelle que está me tratando bem. Patrick, que prazer te receber aqui. Parabéns, olha, estou contentíssimo porque você apresentou a festa bonita na quarta-feira da Robédina, e foi um buffet gostoso, buffet la maison. E você cantando em cada mesa, conversando com os convidados, que coisa bonita. Uma coisa inédita, um fato diferente que eu faço no meu show, é que não canto no palco. Mesa em mesa, pra cumprimentar um por um, foi oferecido uma roça pra cada casal. Foi você que criou essa história? Ou você se inspirou em alguém? É, eu dei uma sugestão pra o Rinaldo, né, o promotor, nosso músico, e ele sugeriu pra a Robédina, junto com o João Rocha, eles gostaram da ideia. Então, pena que teve poucas flores, mas no arranjo... Isso é culpa do Rinaldo, que comprou pouca flor. Não, 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 isso foi em cima da hora também, não deu tempo. Também não deu tempo. É porque o Rinaldo, ele leva um pacotinho de farinha de Cruzeiro do Sul, ele não leva rosas. Bom, o que aconteceu? Mas como terminaram as flores, o que eu fiz? Peguei em cima do arranjo, que teve uma flor, uma roça, e dei para cada casal, ou para cada senhor. Quer dizer, cobriu a falta da flor. Das rosas. Patrick de Mons, natural da ilha de Samos, na Grécia, mesmo local onde nasceu o filósofo e matemático Pitágoras. Canta em seis idiomas, eleva o nome da Grécia em todo o mundo. Qual foi o show mais importante que você fez na sua vida, Patrick de Mons? Bom, foram vários fatos de vários shows que eu fiz na minha carreira, mas um fato curioso foi do Aristóteles Conácio. Foi no show que ele quebrou 4.500 pratos, não? Foi um pouquinho mais, 7.500. 7.500. De gesso. De gesso? Por quê? Porque o prato de louça, aquele estilhaço, pode machucar. O gesso desmacha. Então, cada festa, cada... Isso é uma tradição grega, quebrar os pratos, não é isso? Mas por que tem essa... Porque quebrar prato traz sorte para os gregos? Tem vários aspectos, várias formas de cada um, lógico. Mas... Eu posso te contar uma que me contava? Diz que os gregos, justamente para resolver o problema já no dia do casamento e matar a sogra, inventaram essa história de quebrar o prato jogando por trás para acertar na cabeça da sogra. Mas o caso não deu certo, erravam. Não foi isso, não foi. Aí inventaram esse detalhe. É um pouco agressivo isso. É. Vamos falar um pouco mais sutil, mais gostoso. Que seria, quando você canta para uma pessoa como Aristóteles Solás, que ele pedia uma música em espanhol, porque ele saiu com 200 dólares da Grécia, foi para a Argentina. Sem conhecer o idioma, sem ter parentesco com ninguém, e fez toda essa coisa que começou. Então, ele queria que eu cantasse, cada festa que eu fazia para ele, as músicas em espanhol. Daquele tempo, tipo... Dizem que a distância é o olvido, pero não consigo essa razão. Então, tirava 500 dólares, que era a melhor nota do seu bolso, molhava no champanhe e colocava na minha testa. Por que na testa, Patrícia? Por isso que abriu tanta testa. É, eu sei. O motivo é o seguinte, é que é costume grega de que essa nota que estou te dando, com a bebida que está tomando, engruda aqui na testa, terminou a música, tira a nota, você não tirou até lá, e guardo, agradecendo. Como é que você se tornou um cantor internacional? Como é que a tua carreira foi se desenrolando e você foi sendo conhecido, convidado para shows no mundo inteiro? Como é que isso aconteceu na tua vida? Bom, eu nasci nessa ilha de Samos, terra do Pitágoras, filósofo da matemática. Meu pai era adido consular da Grécia, foi me visitar vários países e acabou falecendo em Santos, aqui no Brasil. Eu morava em Puta do Leste, no Uruguai. Então, fazia ponte aérea entre Brasil e Puta do Leste. E eu falei, mas por que Puta do Leste e por que no Brasil? Olha que música linda. Essa língua. Que é que ela me deu, que você entrou em Porto. Em suas mãos nunca mais. Beijão sem a imprensa. O que me ajudou o meu amor? How could you man be a broken heart How could you learn to live alone How could you learn to live apart Tell me How could I let her know That I've got nothing without her love That I have no place to go That I've got nothing without her love I am a symphony Without my melody That I am alone At the last drawn in a red in deep sea How could I let her know Linda, essa é uma música brasileira, sabia? É uma música que tem a ver com o maestro Carlos Gomes? Tem a ver, essa música foi tirada do clássico guarani Da protofonia guarani de Carlos Gomes Olha só Então começa assim Depois vem Foi a tua inspiração Por isso que essa música é tão bonita Por ser brasileira Olha que... Não, você tem outras canções belíssimas Mas essa foi de uma novela Se eu não me engano Foi da novela Pai Herói? Pai Herói Pai Herói Quantas trilhas de novela você fez? Foram duas Que eu lembro Foi Pai Herói E foi também Os Ricos da Mençoeira Na primeira edição A música Eternal Love Eternal Love Eternal Love Essa música também é clássica Do Saint-Cen Música francesa Clássica do Samson E da Lila Antiga Quer dizer, eu não gravo Alain Por gravar Eu gravo músicas que fiquem E dê cultura para as pessoas Porque a música é cultura Sem dúvida Eu estou vendo aqui o teu CD Patrick Dimon especial Aqui produção, por favor Esse CD aqui Que pode ser, inclusive Comprado pela internet Ou por telefone Você pode deixar meu site Meu e-mail Meu telefone, etc São três CDs Ambos Esse aqui foi lançado pela Sony Music Polidisc Espanhol Aqui eu me engano NETTING CALL Música em latino Cantar os boleros Quizás que sabe-se-me muito Perfilia Essa aqui tem a música Que estou cantando agora Pigeon Without a Down Tem Feelings Tem uma coletânea Vários e quatro idiomas E essa aqui Só italiano Só italiano Essa daqui é uma foto Essa já é seu Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Sei que você tem bom gosto musical Aqui tem Champagne, Roberta, Dio Cometiano Volare, Torneró Aldilá Grande sucesso Da música italiana Em todos os tempos Eu queria que você Você cantasse mais um trechinho De uma música Vamos Produção, é a música 12 Que é a preferida Da nossa produtora E jornalista Roberta Moura É pra ela É pra ela É pra ela, pronto Roberta Que beleza Eu vou pra ela, eu vou pra ela Não tenho certeza Não tenho confundido Já em mim Roberta Ascoltami Ritorno ancora Ti prego Com a ver Cada instante era felicidade, mas eu não entendi, não t'ho sabido amar, Roberta, perdonami, 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 vitino amém. Quais são as músicas mais importantes da sua vida? Várias. Cada música tem uma história, cada música tem um tema, cada música tem o porquê de cantar essa música. Claro que eu tenho que saber o que estou cantando. Mas tem uma música que fala meu velho, meu velho, em homenagem ao pai. Pode baixar um pouquinho essa música? Pode baixar. É um bom tipo, meu velho, que anda só e esperando. Tinha a tristeza larga de tanto venir andando. Eu o viro desde lejos, mas somos tão distintos. Es que cresci com o siglo, com tranvia e vino tinto. Viejo, meu querido, viejo. Essa música é forte. Eddie, eu sinto que você se emociona cantando Viejo. E olha, Patrick Dimon, você é um dos poucos artistas que eu já entrevistei no programa que não tem vergonha de cantar a capela. Acho muito bonito isso. Mostra o seu talento e a sua segurança de cantar. Porque você alcança notas muito elevadas e tem um falsete belíssimo. E eu gosto disso no cantor. A sua versatilidade musical e o teu talento. Patrick, quais são os teus planos aqui no ar? O que você vai fazer? Veja bem, veja bem. Estou aqui graças a Rubedina Braga, a João Rocha, que amanhã, sábado de manhã, estamos fazendo autógrafos na Fiat aqui. De manhã das nove ao meio-dia, vocês vão lá, vocês vão ganhar um CD do Patrick. Olha que legal. Aurelio da Caixa, grande, superintendente, meu querido Aurelio, que pessoa, que sensibilidade. Ao teu Guapindai, que estou sendo hospedado, um grande abraço ao teu parente. É, meu tio Guapindai. Pronto. Doutora Célia Rocha, figura querida, foi você que me trouxe a primeira vez aqui em Rio Branco. Isso eu não vou esquecer nunca. Uma princesa. E a Festa do Havaí, muito mais que princesa. Conheci dentro do navio ela, no cruzeiro que estava fazendo, isso há seis anos atrás. E a Festa do Havaí, sábado de manhã, a partir da meia-noite estarei cantando. Eu, Patrick Dimon, essas músicas gostosas e muita coisa mais. E o Rinaldo, vamos deixar um telefone, se possível. Para quem quiser comprar o CD ou marcar algum show com o Patrick Dimon, liga para o Rinaldo. 9967 0015. 9967 0015. Patrick Dimon, muito obrigado pela tua vinda. Deus te abençoe. E que eu posso deixar um abraço mais? Claro. Por favor. Lázaro Almeida, que está junto com a gente aqui. Ah, rapaz, deixa eu mostrar o CD do Lázaro Almeida, não posso esquecer, meu amigo Lázaro Almeida. Coisa linda, o CD novo dele é a unção, viu? Está tocando aí em todas as rádios, com canções belíssimas dessa fase gospel do Lázaro. Parabéns, Lázaro. Deus te abençoe. Coisa linda, muito obrigado pelo CD. Pessoa querida, grande talento. Muito talentoso. Está aqui. Mostra aqui, do Lázaro. Não posso esquecer do meu amigo Lázaro Almeida. Está aqui o CD dele, lindo. Para você de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. E vamos encerrar com mais uma de Patrick Dimon, no Gazeta Entrevista. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Esti Gerenci do meu amigo Lázaro Almeida. Esti Gerenci do meu amigo Lázaro Almeida. Pois é a plu Sur cette plage Dans cet orage Ela disparu E j'ai criado Criado A livre Faut qu'elle revienne E j'ai pleuré La reine Où ça prendra Tout au domaine J'ai aimé ce jacier Auprès d'un son âme La belle dame